Que também atua como zagueiro, né Valuzero? É, mas eu acho que esse período até disse que na sexta-feira eu vou recuperar, pelo menos nesse começo do trabalho do Pepa, ele parece que é realmente um técnico que no começo do seu trabalho vai procurar usar as peças exatamente naquele local onde elas funcionam primeiramente melhor. Eu acho que a chegada do Tinga deve significar que ele vai ser utilizado mesmo como lateral direito. O sistema de jogo do Pepa que ele já demonstrou na partida especialmente que eu pude acompanhar contra o Red Bull Bragantino vai necessitar da ultrapassagem dos laterais, claro que não ao mesmo tempo, mas é um perfil de jogo bem diferente daquele do Paulo Pesolano. E o Tinga é um jogador que tem uma capacidade física interessante, acho que vai ajudar o elenco do Cruzeiro, até porque o Willian, que ainda está num processo de recuperação, jogador que ficou muito tempo sem atuar, não vai conseguir manter-se como titular durante toda a temporada de 2023 devido ao alto número de jogos. Mas não há nem que você... Não, o Willian não aguenta, né, coitado? É um bom jogador, o Tinga vai ser titular do time. E eu gosto de quando traz pra ser titular. Não que o cara contrata, ó, tem que ser titular. Mas eu também vejo como titular. O nível, é, acho que vai ser titular. Força física. Eu vejo uma briga assim. E líder? Com quem? Com o Willian. Não, mas daí eu se brigar com o Willian, ele vai pro DM, aí é melhor. Não, mas eu acho que... Se o Tinga fizer assim ou com o Willian, ele vai... Tem uma linha de liderança, o Tinga foi muito assim nesse time do Voivoda, sabe? Um líder dentro dessa equipe. Então eu acho que aqui no Cruzeiro também ele pode ter essa importância. Eu acho que bom jogador, Tinga. Eu também. Vai ser bem. E o Henrique Dourado, hein? Você já falou dele? Falei na sexta-feira... Mas essa aqui é a audiência rotativa, o povo tá ligado hoje. Claro, claro, claro. Sinceramente, eu preferia que a direção do Cruzeiro tivesse mais criatividade neste momento. Não vejo com bons olhos a vinda do Henrique Dourado, jogador de uma longa inatividade. Mas enfim, o Alê, por outro lado, ele como gosta de dizer, né? Sempre vê a ampola mais cheia, né, Alê? É, metade. Em comparação, por exemplo, com o Davó, que não tem sido utilizado. Aí sim o Alê trouxe essa situação e vejamos o que vai acontecer. O jogador já está aprovado em todos os exames. Realmente, alguns detalhes apenas para que... Já tem tempo de contrato dele, né? Não, ainda não tem. Mas é o mesmo perfil, né, do Gilberto, né? É o mesmo perfil. Mas a briga dele... Eu acho abaixo do Gilberto. Abaixo do Gilberto, então. A briga dele, a questão, a pergunta de quantos milhões é Davó ou Dourado? Aliás, sempre parabenizar a nossa equipe do Scoralique. Davó ou Dourado? Não tem pergunta, irmão. Aí é a afirmação. Você prefere Davó ou Dourado? Dourado, sim. Eu também, o Valor não. Ô, HG, eu não tinha analisado... É porque eu estou pensando na equipe de cima. Não tem problema em qualificar a equipe de sangue, não. O Popó, o Stefano Marquezine, está trazendo aqui que o contrato do Dourado com o Cruzeiro é por produtividade. Está em dezembro, Popó? Ele ainda não sabe a data, o período. Mas então, o contrato é por produtividade no Cruzeiro. Tem que parabenizar a equipe do Scoralique, que a gente critica muito o Scoralique, ele dá aquele soninho e tal. Às vezes vem o Patropi... Chama ele! Scoralique! Acorda, filho. Já vem o Patropi e tudo. Mas quando tem que parabenizar, tem que parabenizar. Botaram o Dourado certo. Tem que matar o Marcelo, né? O Dourado era do Big Brother, eles estavam loucos para botar. A hora que foi o Luiz pegar, botou o Dourado, do Big Brother. Então, dessa vez, botaram o Dourado certo, é muito importante. E essa provocação de meter com a camisa do Fluminense aí? Não, tem uma imagem aí com ele com a camisa do Cruzeiro. A camisa do Cruzeiro tem muito feita, já. Foi só um gol. Então, só um gol. Ele já tinha mostrado. Então, põe, põe, põe no... Não, mas já mostrou ali. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Conta o Tupi. Foi esse. Foi um do gol dele. 15 partidas e apenas um gol marcado. O Gage, só vou dar um abraço rapidinho. A Camilinha, minha comadre, mãe do Miguelzinho, esposa do Bruninho Célio, está assistindo a gente e ela é torcedora doente do Cruzeiro. Está muito feliz com as contratações. Lucas Silva. Seria melhor ainda. O que tem de verdade nisso, então? Você sabe que no começo era mais para mentira, né? Porque o Lucas Silva voltou a ser utilizado no Grêmio. Fez gol no final, pô. É, não valeu, né? Foi anulado o gol. O gol dele? É, não sei se você está sabendo. Foi anulado. Mas... Valeu de pé. Quase valeu! Mas é que na hora do gol ele desligou a televisão. Eu desliguei. Eu realmente, foi isso que aconteceu. Ele desligou a televisão. Você não estava secando o Grêmio. Eu vou contar a verdade. Não estava secando o Grêmio. Você não estava secando o Grêmio. O Grêmio pegou e fez a segunda, eu peguei e desliguei. Aliás, hein? E pronto, acabou. O Oscar. O Oscar Smith parou, não sei se... Ele voltou, saiu dois caras da posição dele. Um deles é o Thiago Santos, né? Thiago Santos. E ele foi titular no primeiro jogo, entrou no segundo jogo, está mais motivado e tal. Você, inclusive, tem dito que jogadores volantes como Thiago Santos e Otávio não se usam a manhã. É, só circunstancialmente. Acidura a sua declaração. Circunstancialmente. Está precisando de segurar o jogo, ali, coisa e tal. E aí, o que acontece? Fui averiguar a situação com, inclusive, um amigo em comum, meu e da vovó Zona. Ele está muito bem lá no Grêmio. Está muito bem. E ganha muito mais do que ganharia aqui. Sim. Só que o contrato dele vai até dezembro. E nada garante que os caras vão renovar com ele lá ou até que ele vai continuar nessa boa fase e vai vir uma equipe desse porte aí para tentar contratá-lo. Então, o que pode seduzir o Lucas, que, aliás, é lindo, hein? Muito bonito o jogador. Nossa, esse é bonito. Bonito mesmo. O que pode seduzir? Um contrato longo. Lucas Silva ou Igor Rabiano? De beleza. Igor Rabiano. Igor Rabiano. Hã? É, aí, Igor. O filho do Lucas Silva. Igor Rabiano. Pode colocar aí. Coloca aí. É isso. Não, só na tela. Só na tela. Não tem a menor relevância aí. Pois a gente pode fazer o mata-mata dos bonitos. É, valentinho aí, hein? Está com tempo, hein? O salário vai ser menor, evidentemente menor. Mas o contrato longo, de repente, ele adora Belo Horizonte, adora Cruzeiro, pode seduzir o jogador. Então, não é loucura. Você fala assim, quanto que o Cruzeiro pode pagar para ele hoje e quanto ele ganha no Grêmio? É uma diferença. Mas o contrato longo pode ser o diferencial. Bom, aos números do Tinga aqui, Valuzinho. Põe na tela aí para mim. Olha aí, olha o homem aí, olha lá. É importante levar em conta, eu que ouço muito as emissoras de rádio e tal, do Nordeste. Aliás, do Brasil inteiro, que eu sou um maluco por rádio. O pessoal adora ele lá. Sim, ele é referência. Impressionante, Valuzinho. É um jogador histórico, né? A temporada atual dele, Valuzinho. Olha lá, está bom demais, hein? Sim. É, um jogador que até talvez tenha perdido espaço, não tenha números ainda mais relevantes, porque ficou um tempo lesionado, né? Mas tem o aspecto físico muito do seu lado. Enfim, o Fortaleza, é importante citar que o Fortaleza tenta a permanência dele, né? A proposta do Cruzeiro. Parece que tem uma reunião hoje à tarde. O Marcelo Paz falou em tom de lamentação sobre a proposta do Cruzeiro. Depois do título do Fortaleza no fim de semana, ele estava conversando com a imprensa e ele falou em tom de lamentação sobre a proposta do Cruzeiro pelo Tinga. Então, para que o torcedor entenda, é um jogador que, no melhor Fortaleza de todos os tempos, o que é o melhor Fortaleza de todos os tempos, está todo mundo lamentando a possível saída do Tinga para vir para o Cruzeiro. Então, eu acho uma boa contratação, um acerto da diretoria. Gostei bastante também, viu? Essa questão de liderança também é um ponto muito importante que essa equipe do Cruzeiro precisa. Ela precisa de ter uma referência dentro de campo que seja aquele líder, aquele cara que sabe cuidar do time, fazer as coisas pelo time. E ele tem isso. É, se vem o Tinga, por exemplo, você já tem uma referência. No gol você tem uma referência. Convenha, no ataque você tem o Gilberto com uma referência. O seu melhor jogador não é dos mais experientes e rodados, mas é um cara que é retocável, o titular que é o Bruno Rodrigues. Você ainda tem o Wesley, que, convenhamos, pode não ter voado ainda, mas um time ajustado vai aparecer. É bom de bola. Tem futebol, né? Tal, você tem o Nicão. Tem mais alguma contratação que o Cruzeiro está querendo, ô Tiagueiro? Que eu estou vendo que o seu WhatsApp aí não para de apontar. Estou tentando descobrir sobre o Henrique Dourado, o tempo de contrato, quais são as cláusulas do contrato dele para que ele receba por produtividade. E estou tentando descobrir como é que anda a situação do Lucas Silva no Grêmio, para que o Cruzeiro possa fazer uma proposta. Se já recebeu alguma consulta, alguma coisa assim, sabe? O que o Tuá nem trouxe. Ele negou, perguntaram ao presidente do Grêmio, o presidente do Grêmio também desconversou, os colegas do Sul falam da possibilidade, o Alê trouxe agora detalhes e tal, eu acho que poderia ser uma boa, mas não sei se ele vai abrir mão de salário. Estou tentando ver aqui como é que está a situação, se ele tem alguma proposta, seja de Cruzeiro, seja do Renato ou do Alê? Não, não é, eu acho que ele gosta mais de BH do que do Renato. Ele é rei, né? Hã? Aqui ele é rei. É, lá ele tem uma moralzinha também, né? Mas, nesse aspecto. Qualquer coisa é essa. Eu acho que o que vai acontecer agora é o seguinte. Sacado? O que vai acontecer agora é o seguinte, os caras vão chegar do staff lá do Lucas, e eles falam assim para o pessoal do Grêmio, falam, e aí, quer estender? Não quer estender, irmão. É, tem que dar linha na pipa, não é não, irmão? É isso aí. Tem que dar linha na pipa. Deixa eu dar um recado aqui que esse aqui...